Agora mudemos, vamos falar da tríade emocional. É muito importante para quem é emocional se sentir compreendido e que a gente só consegue se experimentar, ter uma experiência da gente mesmo através da relação com outras pessoas. E compreendermos, em geral, a gente só sente compreendido quando a outra pessoa entende o que a gente está sentindo e o que é importante para a gente. O que eu percebo dos emocionais é que tem muito mais facilidade de empatia, de se preocupar com o que o outro está sentindo, de sentir o que o outro sente, mesmo sem se preocupar. Então, entendam o seguinte, o coração está sempre sendo usado para perceber o que se passa ao redor. Isso significa que se entra alguém na sala, o coração imediatamente nota e busca, joga um fiozinho assim para ir lá, entrar no coração da pessoa e ver como ela está se sentindo. Isso não é intuição. Isso é simplesmente a energia emocional de se conectar com o que o outro está sentindo. Isso é ser um tipo emocional. Capacidade do coração meu saber o que o coração seu está sentindo. E empatia, portanto, é muito mais fácil, muito maior. Saber, inclusive, falar o que o outro espera ouvir, adequar a fala ao jeito que o outro quer ouvir, perceber o impacto que se tem sobre o outro. E toda uma capacidade de adaptabilidade. É um pouco mais típica dos emocionais também. Embora seja um pouco menos visível no tipo 4. Mas no 2, no 3, é muito forte isso. E viram um problema por conta disso. Porque eles viram aquilo que o outro quer que ele seja. E não necessariamente quem eles são. Mas por detrás de tudo isso, a emoção principal é da tristeza. E isso é algo que eu aprendi com a Bi e que eu gosto muito. Porque os livros e muitos professores falam de coisas como vergonha. Mas, na verdade, se os instintivos têm como emoção básica a raiva e os mentais, o medo, como a gente vai falar, a emoção central dos emocionais é a tristeza. É a capacidade de sentir o impacto das coisas, né? Quando são desfavoráveis. Nenhum emocional, na verdade, foge tanto da dor, do sofrimento. E o 3 precisa ser melhor compreendido. As pessoas que acham que o 3 é insensível, elas, em geral, estão muito erradas. O 3 é o mais emocional do Enneagrama e ele precisa fazer um esforço absurdo para afastar as emoções. E as emoções voltam um minuto depois e ele tem que afastar de novo. Então, é bem diferente de um 5 como eu, que eu tenho que me esforçar para trazer a emoção para perto. O 3, não. A emoção está sempre rondando ele. E ele se esforça muito para afastá-la, né? Porque ele acredita que não vai levá-lo a lugar nenhum e ele tem mais a que performar, né? Então, é bom entender essas coisas da tríade para a gente não estereotipar de maneira errada alguns dos tipos presentes. A Ana fala, eu sou uma doença social, como eu posso desenvolver outras inteligências? Então, fazer coisas para estar no corpo Exercício, caminhada Yoga Meditação, mais do corpo Que trabalha a consciência corporal Também, conseguir olhar para as necessidades físicas que você tem porque, às vezes, isso não é fácil para o 2. Então, notar como você pode ter muita dificuldade de não estar nas suas emoções E fazer esforços para analisar suas emoções com a ajuda de outras pessoas, né? Com terapeuta, às vezes até com amigo E isso responde à pergunta da Fabi Garcia, né? Ele fala, mas como fazer isso se o coração toma conta de 100% do todo? Então, Fabi, é uma questão de disciplina, tá? E você não pode achar que ser emocional é algo muito superior que te define Se você estiver identificada com isso fica complicado, né? When the heart takes all the space Takes all the space Agora, Fabi, uma... Eu quero só acrescentar para a Ana, para a Fabi aqui que outra coisa é o desenvolvimento do mental como a Bi falou, da análise Não é só o corpo, né? Por favor... Saúde... A